Temos aqui uma apuração da Thais Arbex, o governo já admite o debate sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Isso por causa das incertezas da pandemia, a piora nos indicadores econômicos e também a eleição do próximo ano. Thais Arbex volta e traz os detalhes disso. Thais, por favor. Pois é, Márcio, é isso. Uma apuração que eu fiz com a nossa colega, a repórter Bárbara Baião. E qual que é o contexto desse debate, Márcio? Hoje, o auxílio emergencial, criado justamente por conta da pandemia da Covid-19, atende cerca de 35 milhões de pessoas. A partir de novembro, quando entrará em cena o novo programa social do governo Jair Bolsonaro, o Auxílio Brasil, esse número de pessoas tende a diminuir. Ele passará para cerca de 17 milhões de famílias, um pouco a mais que o Bolsa Família, é verdade, mas deixará muita gente sem esse apoio financeiro. E é justamente nesse contexto que começa a ser feito esse debate sobre uma possível prorrogação do auxílio emergencial. As conversas ainda são incipientes, mas há uma avaliação de que o Estado brasileiro, de que o governo não pode deixar essa população que ficará sem o auxílio na chuva. Porque a gente vê que a economia ainda não avançou como a gente gostaria que ela tivesse avançado. E também há muita incerteza em relação ao fim da pandemia. A gente sabe que com o avanço da vacinação, a pandemia tende a sumir, talvez, mas há uma percepção que os efeitos sociais da pandemia ainda durarão por muito tempo, Márcio. E é por isso que não só na ala política do governo, mas também na equipe econômica, começa esse debate. Quer dizer, só para ficar bem claro e rapidamente, Thais, a gente teria o Auxílio Brasil no lugar do Bolsa Família e mantendo o auxílio emergencial. É, esse formato, Márcio, ainda não está definido, mas uma das propostas é essa. Fazer com que os dois caminhem juntos, sendo que a gente tem a previsão, é claro, de um programa permanente, mas mantém para uma parcela da sociedade esse auxílio emergencial, com data, é claro, para acabar. Obrigado, Thais. Vamos continuar acompanhando essa história. Muito obrigado.